Música Dói Sente que nosso amor aos poucos tá morrendo Nos nossos sonhos, nossas vidas se perderão Por tantas brigas que o amor adormeceu Tudo eu lhe dei Meu coração a você, eu entreguei Sua indiferença e matava eu chorei Estamos juntos sentindo solidão Pai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei de presente Você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida é seu dele pra você Pai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado Meu rosto hoje por amor está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei de presente Você pode desfazer Por Deus devolva minhas forças pra lutar Pois minha vida é seu dele pra você Pai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Pai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz